É irmão dela? É isso, é irmão, irmão, é irmão, é irmão. São parecidos, olha lá. Olha, cara de um focinho e do outro, olha lá. Olha aí! Eita! Oh, mais um, beleza? Como é que tá, beleza? Putera aí, não. Ai, caiu a ditadura dele, pelo amor de Deus. Mas caiu a ditadura dele, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo aqui? Cê falou que ia beijar, que ia beijar, que ia beijar, não beijou foi porra nenhuma. Ô, filho, é que tipo assim... Fala, vai. É, não sei se ela ficou junto, filho. Você não sabe se ela gosta de bocinho? Não, filho, não posso criar esperanças aonde eu não vou ter nada, entendeu, filho? Chega, chega, chega de enrolar, chega de enrolar. Êêêê! O que que tu achasse dela, né? É você é minha neta. Bonito ou não? Você é minha neta. Tá aprovado ou não? Eu quero saber se tá aprovado ou não? Aprovou a Duda ou não? Vou cagar na vara comigo. Não, não vai cagar na vara comigo. Cagar na vara? Deixa os patins bem aqui. Isso, não vai cagar na vara. Atenção, Vitinho, você gosta da Duda, correto? Certo? Aí vai, dá liga. Pronto. Duda, calma, calma aí, calma aí. Já vai, já vai, já vai. Duda, você gosta do Vitinho, correto? Duda, não... Gosta de chacuzar, dessa coisa ruim aí. É, tá gostando, cara, tá gostando mais ou menos. Mas tá gostando, né? Então tá se conhecendo, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, então você parece que tá gostando, então. Ó a fumacinha, cara, ó a fumacinha, pera. Pelo amor de Deus. Pronto, ok. Beleza, beleza. Então, já que os dois te gostam, tão se gostando, tão se conhecendo, eu quero saber, vocês já deram algum beijo por acaso? Não, né? Já deu algum beijo? Nela, não? Então hoje chegou o dia, cara. E eu quero saber que se apresentou ele, se não deu nem um beijo, como é que vai apresentar pra mãe e pro pai? Primeiro tem que enrolar um beijo, correto? Certo? Você que já tem experiência, mas... Ah, experiência, velho. É, de chupar pirulito, né? Que você tá só chupando manga hoje. Ah, então o dia que o Júlio beijar alguém, eu beijo ele. Mentira, mentira. É hoje, filho, é hoje, tá? Eu não quero nem saber. Vem aqui, vai. Com licença, vai. Duda, eu sei que da outra vez você queria, e o Vitor ficou se enrolando. Eu confesso, Duda, eu vou falar. Ele não teve atitude, certo? Duda, teve atitude da outra vez ou não? Não teve atitude, correto? Não teve atitude. É, Eduarda, Eduarda, Eduarda. São duas Duda, é Duda ao quadrado aqui, tá? Maria e Eduarda, beleza? Eu não sou Maria. Tá, você não é Maria, você é Eduarda, sou. Você é Duda, sou. É, Duda também. Não, eu sou Maria e Eduarda. Eu não gosto de me chamar de Eduarda. Eu sou Eduarda, Maria e Eduarda. Tá, só Duda. É. Duda e Edu... Pode chamar de Dudinha. Dudinha, beleza. Dudinha e Duda, né? Beleza, é a Dudinha. Então a Dudinha hoje vai desencalhar. Aqui eu tô vendo que você tá meio calhada também, né, Dudinha? Você tá meio encalhada. Eu tô vendo pela sua cara, Dudinha. Eu tô vendo, ó, cara de triste. O que você não acha, Duda? Triste? Não? Não, de encalhada. É, de... É, aqui, ó. Aqui não tá encalhada. Aqui, ó. São irmãos, tá, né? São irmãos. Não dá pra ver que são irmãos? Quem? Quem? Quem é aquele irmão aí? Esses dois aqui, ó. Ai, deve ser, irmão. Deve ser. São irmãos, senhor. Ah, é, limpar o cupo primeiro já. Tá bom. Vai, chega. Atenção, Duda. Quero saber, você tá preparada? Tá preparada? A Duda tá preparada? Eu não. Não, se fizer, você vai tá preparado, filho. Ô, 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 ô. Se não que eu fosse contigo, cara. Ai, claro. É, eu te mostro, cara. Tá preparado? Tá preparado ou não tá? Vamos ali pegar uma laranja pra ele treinar antes. Não, ele já treinou na laranja. Esses dias o Vitinho falou pra mim que tava treinando a laranja. Mentira, cara. Mentira? O Vitinho tem essa da touca de banho. Não fala nele. Eu não ia falar isso, cara. Ô, você é foda. Galambuga. Galambuga. Pronto. Galambuga, Suquito. Vitinho já treinou. Tá, já treinou como beijar, como fazer os negócios. É verdade. É verdade que você falou pra nós. Vem aqui. Vem aqui, vou ter que... Vem aqui, cara. Porra. Tô me irritando já, velho. Da outra vez eu cansei, velho. Fui embora. Você não beijou? Não, não vou não. Hoje vai sair o beijo, filho. Que sair o beijo? Vem aqui, vai. Vem aqui. Chega aí, vai. Se eu autorizar. Não, mas tu já autorizou, já, cara. Agora quem vai autorizar sou eu, tá? Chega desse papo de tu autorizar. Não, eu não mando a minha mulher. Mando sim, mando sim. Para desse seguinte. Eu mando a minha mulher sou eu. Ela quer beijar ele e ele quer beijar ela. Eu mando a minha mulher sou eu. Tá bom, né? Tá bom. Beleza. Se eu não autorizar. Tá, então é o seguinte. O que que tu achou dela? Bonita? Bonita ou não? Eu quero saber. É, tem prioridade para ser minha neta. Pronto, tem prioridade para ser neta. Beleza. Aí é o seguinte. Cavala, cavalana, cavalana. Cavalana? Cavalinha, cavalinha, cavalinha. Dudinha, Dudinha. Melhor assim, Dudinha, tá? Pronto, cavalinha. Beleza. Ele vai correr da minha bala, né? Vai, tá. Agora eu quero saber o que... Passa muito bem na minha mulher. É, é, é. Agora eu quero saber o seguinte. O que que tu acha do Vitor Hugo? Pronto, que se tu avaliou ela, tu avalia ele também, por favor. O que que tu acha dele? Tem tudo para ser minha neta. Pronto, se tem tudo para ser tua neta, então eu quero saber o seguinte. Tu autoriza o beijo ou não autoriza o beijo? Vai, fala pra mim. Vai, mais de um beijo. Parcelar, parcelar o namoro de... Parcelar não quer dizer que seja namoro. Não é namoro, né, Duda? Não, é, é um beijo só. O que que tu acha? Eu quero saber que eu gosto dele, porra. Não, ela falou que gosta dele, porra. Gosta? Gosta, gosta. Tu autoriza o beijo ou não autoriza? Não, mais de dúvida. Então pronto, tá autorizado o árbitro. Atenção, atenção. Ah, vem, vem aqui, viado. Ah, não, vai. Tá com medo, tá com medo. Ensina ele, ensina ele, ensina ele. Ensina ele. Ensina ele, pelo amor de Deus, cara. Ensina ele. Não, e mostra pra ele, tipo assim, fala pra ele que ele tem que beijar e pronto, cara. Ele não tem ensino, não. Não, velho, olha aí. Ensina o Júlio. Ei, vem. Cara, eu tô ficando... Ensina o Júlio, filho. Tô ficando... Já tô ficando tchato, tchato, filho. Tira essa mãe da cabeça. Não quero tirar a mãe da cabeça. Tira essa porra da cabeça. Tá, ali. Tá, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer assim, ó. Ensina não. Ô, caramba, velho. Ai, cara. Não, não. Ai, para, para, para. Faz o seguinte, então. Dá um beijo na boca do teu nevo pra tu ensinar como é que se faz. Tô brincando, fala de mim. Não, 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 não. Ei, tá? Não, não, não. A minha boca tá maluco, vai? Vou ficar com a tua dentadora na minha boca. Eu acho que eu quero. Tá maluco essa boca aí que já comeu 30 mil camarão só hoje. Chega aí, vai. Vai, chega aí, vai. Vai, vai, chega, chega de rolar. Chega de rolar. Ei. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É ele. É dele, Galvão Bueno. Ele fez o gol. Saiu jogando com o Neymar. Ele fez o gol. Hoje vai dar uma tempestade. É hoje vai cair o mundo aqui no berco. Ele vai cair o mundo aqui no berco. Galera, eu não tô acreditando nisso aí. Eu não tô acreditando nisso, véi. Que cara é essa, filho? Que cara é essa? Tá feliz ou não? Tá feliz ou não? Beijou? Eita, véi. Mas eu duvido. O quê? Mais um. Mais um? Vai, só mais um. Só mais um. É, nem peguei na câmera. Não pegou a hora que foi passar. É um bom ensinar ele a limpar o cu, pelo menos. Pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Dá mais um ou não? Rapidinho. Ó filho, ó lá, vai chover, tem um pra casa. Não, 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 quer saber, galera, quer saber? Já deu um beijo, já tô feliz, porque é o seguinte, o Vitinho não tem iniciativa. Ele não vai pra cima, entendeu? Então a gente tem que incentivar essas coisas a acontecer, entendeu? Se ele gosta da menina e a menina gosta dele, a gente tem que incentivar. Mas nunca dá certo. Hoje, graças a Deus deu certo, pelo amor de Deus, véi. Ô viado, eu jurei tá. Feliz, eu tô feliz por ele, véi. Ô, tá feliz pro teu irmão? Não, não. Ô, rapaz, nem você vai ensinar teu irmão, né, viado? Não, nem, eu tô mais parado que água de jardim, véi. Meu Deus do céu. Mais parado que suquito. Ô, baiola. Ah, baiola e tuná. Quando ele pega uma cerveja? Ah, agora, agora, depois dele tirar essa coloração vermelha que ele tá na cara, que ele tá aí envergonhado pra caralho, aí ele vai... Ei, ei, ei. Já vamos lá pegar a cervejinha, cara. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Não sobrou camarão lá? O que você tava comendo? Traz um camarãozinho pra ela. Ô, Duda, você gosta de camarão, Duda? É, vai que ela é alérgica a camarão, aí você tem mais água. Tem bastante gente que é. É, tem bastante gente que é. Galera, é melhor a gente desenhar esse aqui por aqui. Já deu um beijo, tá tudo certo, hein? Graças a Deus. E agora sim, vambora. É, eu sei que tu vai pra casa. Aí eu vou pra casa, Duda. Caralho, deixa isso aí, isso aí é da guria, porra. Que guria? Dela? Dela, Duda. E da minha namorada, rapaz. Deu dia que ela esqueceu aí, ó. Que tua namorada, cara? Vem comendo no restaurante aí. Puta que pariu. Tá bom, tá bom. Vai, chega. Esqueci o aí. Vambora, vai, vambora. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Tá chapado pra beijê, ele gosta. Que? O que tá falando, cara? Tá chapado pra beijê. Vai, tira isso aí, cara. Isso aí da guria, vai. Vai, tira isso aí. Agora é o final da manhã. Tem perfume, tá? Abote, abote meu beijê. Vai, chega, 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 chega. Pelo amor de Deus, gente. Chega, chega, chega. Isso, tá? Desculpa aí, tá, gente? Desculpa aí, porque o Eren tá... Hoje tá complicado, tá bom? Não, Eren? Eita, tem reabrando tudo a... Ai, caralho! Chega! Pelo amor de Deus. Eita, porra. Aí também eu obtizo. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.